Olá coitizinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu tenho mais um vídeo com novidades de Foz do Iguaçu e da fronteira Pois é, hoje nós vamos fazer mais uma visita ao Paraguai, a cidade de leste, onde vocês adoram fazer compras, muitas compras maravilhosas E eu vou visitar um mercadão, um mercadão que faz muito tempo que eu não visito, mas que já apareceu muitas vezes aqui neste canal E eu sei que vocês gostam muito de comprar lá e eu também, que é o 8 de agosto, queridinho dos compristas que visitam a cidade de leste Bom, o 8 de agosto ele fica do lado esquerdo da cidade de leste, é bem fácil de encontrar Bom, subindo aquela rua paralela, a avenida principal ali da cidade de leste, ali pelo Shopping Paris, quando você sobe naquela primeira quadra Você tem uma fachada grande ali na esquina, onde você vê o nome bem grande do Shopping, onde naquela esquina na verdade fica a loja Cédica Mas você sobe um pouquinho, logo à esquerda tem ali o acesso à loja 8 de agosto Na verdade são duas 8 de agosto, você vai um pouco à frente, tem uma outra 8 de agosto na esquina, mas essa primeira é a minha preferida Não sei porquê, bom, mas enfim, é a minha preferida Bom, o 8 de agosto é um mercadão, né? Daqueles que tem de tudo um pouco, né? Eu adoro quando a gente fica muito tempo se visitar, que tudo parece que é novidade, né? Então eu fui filmando ali as prateleiras aleatoriamente E se você gosta desse tipo de assunto de Paraguai, gosta de ver mercadões, gosta de ver novidades por aqui Já vai dando um joinha, que isso ajuda muito na divulgação do canal Comenta depois o que você achou desse vídeo e que outras lojas você gostaria de ver por aqui Então bora lá assistir Vamos lá Faz tempo que eu não venho aqui na 8 de agosto mostrar coisas pra vocês, né? Então vamos mostrar algumas coisinhas E embora eu já tenha mostrado almofadas pra vocês aqui Ó, aqui tem algumas, inclusive Essas estão com enchimento Por isso que elas são um pouco mais caras, elas são 4 dólares Ó, a gente tem aqui uma de... é... como é que é? Tucano Olha que legal essa de baleinho aqui Será que eu vou conseguir mostrar? Ah, mas dá pra ter uma ideia aqui, né? Vendo aqui por cima, né? Ó, aqui vou conseguir mostrar melhor Tem de café Ó, tem uma ou outra aqui de oceaninho, outra de café tucano de novo Tem algumas aqui Será que temos mais lá? Não sei Mas eu gostei muito de uma aqui de cactus Que eu já quero mostrar pra vocês Que é com dourado Tem essa daqui assim Não sei se vocês vão achar ela meio vibe natalina, né? Eu não acho, eu acho que é uma vibe bem... Como é que eu vou dizer... É natalina, mas... Ela tem uma coisa meio... chique, né? Ela tem o dourado, ela tem o verde, o verde Você sabe que o verde, ela traz... é uma... Eles trazem pra esse lado do... né? Do luxo, né? Enfim, é muito chique assim Olha só que coisa bonita que fica, né? Decoração É legal, vamos dizer que você tem um sofá que vai pro tom terroso Fica bonito, assim, porque daí dá um ponto de claridade, né? A almofada mais clara E... Fica chique também, né? Olha essa... Com os cactus, assim Watercolor set Achei bonito, assim Achei bem bonito Trazer mais aqui pra baixo Aí tem mais assim também, né? Achei bem bonito Assim, não seria a minha escolha, né? Eu ainda não é o que eu escolheria pra mim Mas eu achei bonito, assim Eu imagino decorações bem bonitas com elas Tem coisas... Olha só que bonitinho essa daqui Com a... Como é que é? Aquele passarinho que faz um escândalo, né? Tem um passarinho Esse passarinho aqui é muito gritão, né? Fica bonito, né? Com aquele papagaio Mas esse... Ele é bem... Como é que eu vou dizer? Fofinho esse... Não é áspero Não... Não é um veludo Mas é parecido, sabe? Uma coisa que puxa pra isso Tem vários aqui, ó Tem com flamingo Dá pra fazer uma... Olha, tem... Olha, tem esse abacaxezinho Que é um... Enfim, um abacaxi pêssego Ele é uma abacaxi... Uma mistura de abacaxi com pêssego Tem outras... Ó, flamingo Então vocês podem ir pesquisando aqui E olha que preço legal R$ 1,65, né? E os enchimentos... Vocês pensam... Como eu vou encher? Gente, é super fácil Aqui eu enchi as minhas Eu comprei algumas almofadas Pelo AliExpress Há muitos anos atrás Eu enchi em lojas Que vendem, assim... Coisas pra armarinho Coisas... Ai, foi muito barato, gente, ó Tem mais coisas aqui, ó Enfim, ó Tem outras, assim, aqui, ó As de café Gente, essas daqui São R$ 0,95 Tem R$ 2,25 Tem vários tipos E tem quadrinhos aqui, ó Aqueles quadrinhos Que eu já mostrei Outros tipos pra vocês, ó Que eu acho maravilhosos, né? Esses assim, ó Sabe? Eles são mais caros Eles têm de R$ 21, R$ 22 Mesmo assim Não acho que sejam tão caros Porque eu imagino Não sei Não sei se eu tô muito Fora da realidade De preços, assim Mas eu imagino Que se fosse É... No Brasil Eu pagaria muito mais Assim, numa peça assim Não sei se eu tô muito Fora da realidade Mas esses daqui Tão com um preço super bom Olha só Com acabamento em madeira Em volta e tal R$ 4,00 Olha esses daqui também Três e pouquinho Três e pouquinho Esses assim Feitinhos, né? Tão super fofinho, né? Ó Pra você que Enfim Recém formado Quer botar seu diploma Na parede Olha que legal Que legal Porque Isso aqui combina super Ó Super Com seu diploma E é legal E é legal que ele já vem Certificados e tal Então ele já tem aqui Numa documentação É estilo documentação A4, né? E preços bons, né? Dois dólares Dois e pouco Olha que bacana Porque tem vários tipos De moldura Vamos dizer Pro seu consultório Seu escritório Tem molduras Muito variadas aqui Madeira clara Madeira clara com dourado É só madeira clarinha Tem prateado Você com certeza Vai encontrar algo Assim, né? Possivelmente Que combine Com Enfim Aí tem porta-retratos Mesmo assim, né? Pra Enfim Pra casa, né? De vários tipos Que eu não vou mostrar Aí tem esses assim Pra Não é essas que eu sempre mostro Assim Mas eu queria mostrar Esse aqui Que eu achei tão diferente Gente Olha só que bonitinho Ele é só assim, ó Tá? Olha que bonitinho Ele é Olha que gracinha Você bota três fotinhos Olha só Quatro e setenta e nove Muito legal Muito legal mesmo Tem aquele ali, ó Come on, baby Muito legal Aquele ali Ele custa só dois e dezenove Muita joia Pra você colocar É legal a ideia De você fazer a pintura, né? Da mão Do pé do bebê ali E tem esse daqui, ó Olha esse aqui Com seis opções, né? De fotinhos Pra você colocar Seis e cinquenta e nove Aqueles quadrinhos Pra você colocar As letrinhas As frases, né? Ó, tem ali As letrinhas Estão aqui atrás, ó Tem aqui, ó Ui! É aqui que vem atrás Vem aqui atrás, ó Tá? E aí você pode escrever Coisinhas Deixar pelo quarto Gente, tá muito barato Hoje em dia, né? Hoje em dia Tá muito baratinho Ele é uma moldura Ele é uma moldura Simples de madeirinha Que tá custando Só três dólares, né? Tá muito barato É... Vou dar mais umas opções Aqui pra vocês, ó Desses quadros grandes Ó, tem mais algumas opções E tem outras que são mais em conta Ó, mesmo, né? Tem bem, ó 4,35 É legal, né? Pra decorar a área de churrasqueira Área externa Fica bem bonito, ó Super... Super em conta, né? Olha só isso aqui, ó Pra você Que não precisa necessariamente Ter recém-casado, né? Olha só Pros namorados Enfim, muito legal 4,79 De repente, né? Um presente Pra sua namorada Enfim, muito legal Olha de família Olha que legal isso aqui, gente Será que virando Fica melhor de vocês verem? Olha só Tem um espelhinho E aí tem as fotos Muito legal Tem assim, ó Olha só Com o quadro branco Com o quadro Você pode colocar Lembrancinhas, né? Muito legal E o preço é muito bom, né? Fica bonito Eu não sei Fica uma coisa mais... Quebra, né? Eu não sei Talvez tem gente Que gosta daquela decoração Mais seca Enfim, mais formal Mas pra quem gosta De dar aquele ar mais Descontraído na casa Com certeza vai gostar, né? Dessas decorações Olha só Isso aqui Até pro quarto De um jovem, né? Vai ficar bonito Isso aqui Olha aqui De uma jovenzinha Isso aqui também Fica bonito Ó, 8,79 Talvez você ache Muito apalhaçado Daí aqui Vai muito daí Do quarto, né? Da decoração Pra ficar bonito, né? Isso aqui vai depender muito O plástico dificulta Um pouquinho Pra vocês verem, né? Mas dá pra vocês Terem uma ideia Tem também Alguns tapetinhos Aqui, ó Olha esses tapetes Compridos aqui Tipo de cozinha 7,85 Tem também Tem também Desse aqui Só que esse aqui Futriquei Futriquei Aqui Mas eu não descobri O preço desses Que vocês geralmente gostam, né? Bom, esses outros aqui São mais simples Aí tem vários preços, né? Temos aqui A área com coisas Pra crianças Bom, aqui tem alguns Conjuntinhos Que eu queria mostrar Pra vocês Eu não vou conseguir Mostrar no detalhe Mas eles são Olha, eles tem várias peças Aqui, ó Body suite Vem o babador Vem o chapéuzinho Vem a meinha Vem uma outra peça Aqui de manga comprida Camisetinha Cardigan É São várias peças Aqui, ó E eu queria que vocês Vessem como é Maciozinho Nossa, é tão gostoso Tão gostoso E é tão bonitinho Assim, ó Um presente Bem Bem legal Sabe? Olha só que delicado Que ele é É muito delicadinho, ó Tem de ursinho, ó Sabe? Olha só esse daqui Que bonitinho, ó Ele é muito bonitinho, sabe? Delicado, delicado Olha só Tem várias pecinhas Tem uns que não É, esse daqui É mais afantasiado, né? É que esse aqui, ó Esse aqui é mais barato Esse é R$35, né? Porque esses daqui Eles tem de 12 Tem de 15 Pouco, né? Muito legal, assim Porque vem várias peças, né? Olha só Muito, muito joia Esse daqui Achei interessante Ah, não Caixinhas novas aqui Que vocês vão amar Novidade, novidade Não tinha visto ainda Caixinhas decorativas aqui, ó Com certeza vocês vão gostar Para decoração Eu só Ah, eu não sei, né? Eu que sou a Maria Organização Quer dizer Eu sou a desorganizada Eu tento, né? Eu tento ser organizada Mas não consigo, né? Só que essas daqui Eu não gostei É palhaçadas, né? Essas, ai Cheias de brilhinho e tal Eu não gostei Na verdade tem um monte De necessaire aqui, ó Entendeu? Ah, sei lá De repente você gosta, né? Mas eu amei essas daqui, ó Preço ótimo Olha só que legal Para os guris Até para as gurias, né? Não precisa ser Eu amei Por exemplo Eu tenho umas peças da Inglaterra De ficar bonito aqui Junto com as pecinhas Ó, 4 dólares Essa daqui Olha que legal, ó Olha que bacaninha Aí você abre aqui Põe tuas coisinhas aqui Então tem vários modelinhos diferentes, ó Tem assim Ai, que legal, né? Várias de carrinhos, assim, né? Para você colocar uma do lado da outra, ó Assim Nossa, eu fiquei apaixonada Tem essa aqui É menorzinha Assim, ó Parece antiga, né? Nossa, muito legal Ó, essa é 2,79 Tem assim Olha, tem de bicicletinha Essa daqui, ó É tipo Vintage, assim Digamos assim Tem maiores Tem outras maiores aqui Tem aquela da bicicleta maior ali, ó Que não é igual essa daqui, ó Mas maior Gente, olha o preço ali Não, essa É de cima Gente, o sapato é errado Aquele ali tem que ser de cima 8 e pouco Baú Não pode ser a coisa Tem que ser a de cima E o pior é que está marcando Aquela ali mesmo Mas deve estar errado Não pode ser essa dali Ó, tem essa daqui, ó Olha só essa daqui também Muito bonita, ó Eu não mostrei essa daqui Não mostrei Olha que grandona que é essa daqui Gente, muito legais Tem de 7, tem de 6 e pouco Eu amei essas daqui Achei todas maravilhosas Não vou mostrar todas, né? Mas, ó Tem assim, ó Tem muitos Ó, aquela de garge Tem assim Pequenininha, né? Assim Tem bem grandona Ó, 7 Enfim, muitos tamanhos Tem mais aqui, ó Isso não precisa ser necessariamente, né? Desse tema ali Olha essa daqui Bicicletes grandona aqui, ó 9 Essa aqui Imagina essa daqui Pra você guardar documentos Fotos de família Coisas assim Muito legal Ai, sei lá Qualquer coisa que você quiser Na verdade Achei muito bacana Então, novidade grande Ó, são muitas Aí vem pra cá, ó Tem mais opções aqui, ó Olha, de basquete daí Grande, assim Então tem muitas opções Aí vem pra cá Nessas séries E tal Olha, gente É necessário Muito bom pra você comprar Às vezes você Na hora que você precisa É que você lembra Por que que eu não comprei E tal Aí você Quando vamos dizer Vai comprar Quer comprar numa loja Assim Sei lá No shopping Você paga uma nota Sendo que você poderia Pega uma, assim Ai, porque você sabe Que uma hora Você vai precisar Gente, tem umas opções Baratas, assim Não vai pagar caro, né? Um e pouco Você sabe que uma hora Você vai precisar, né? Leva umas necessarizinhas Pra vida, assim Olha, pra você ter Várias opções Sempre precisa, né? Pra viagem Tudo Você precisa de um tamanho Precisa ir pra outro Olha só aquelas Tipo livro, gente Dessas, assim Pra avó Essa é pra tua avó, né? Tua avó vai gostar Borboletinha Rosinha Ela vai gostar As vózinhas Sempre gostam Dessas, assim Quatro e pouco Você vai gastar pouco E vai gastar a vovó Olha a coisa boa Tem coisa pra cachorro Aqui também Olha, várias coisinhas Pra cachorro E olha só Arranhadores Tipo prédio Nossa Oito de agosto Que é chique Agora tem arranhador Tipo prédio 121 dólares Esse prédio Aqui, ó Vamos ver Da onde até onde Porque eles ainda Querem nos enganar Porque a gente parece Que vai do céu Ou coisa Eu só posso Sober na frente do prédio Agora vocês ficarem confusos Mas não é, gente, ó A pessoa não está incluída É só o arranhador Não vai de bicho Ó É Não sei Tem que adivinhar aqui Porque não é o prédio inteiro É aqui Da onde até onde Não sei Mas enfim Gente, será que é o prédio inteiro? Não, né? Gente, eu fiquei confusa Mas enfim Tá o prédio aqui Esse preço aqui Ai, pessoa Tá as horas ali Ai, ai, mas enfim Ó, tem cordeiro rosa Ai, gente Isso já que é essa, né? Da Barbie Você é a pessoa da Barbie Ó, essa aquela 89 dólares Aquela da Barbie ali Eu tenho escadinha A casinha Você quer ver de frente, né? Ai, tô vendo Que você vai me pedir Pra mostrar de frente Ai, teu gato da Barbie Ai, sua besta Você é uma fresca mesmo Você tem o gato da Barbie Que eu tô sabendo, ó Entra na casinha Olha esse daqui Com o escorregador Teu gato vem Se estribucha Cai Nossa, um luxo Teu gato Gente, olha esse prédio inteiro Mesmo, gente É o prédio inteiro Esse preço, gente Teu gato vai escalar Do Rachel Olha, ignorem essa música Atrás E se concentrem Nessas caixinhas organizadoras Que legal Pro seu quarto Pro seu lavanderia Sei lá, pro quê Ó, laundry É pro seu laundry mesmo Tá aqui, ó Muito legal, ó Tem de vários valores De 2 dólares e pouco Tem de 7 dólares Tem de 6 dólares e pouco Tem mais caros Mas assim, muito legais Essas telinhas, assim Pra você organizar novidade Também Não tinha visto ainda Essas telinhas, ó 6,85 Tem vários tipos Muito jóia, tá? Gente, eu vivo vendo isso aqui No AliExpress As chinesinhas guardando as miudezas De papelaria Mas por que trouxeram laranja? Não é uma cor boa Eu acho o máximo Eu não compraria Eu não ficaria esperando da China Mas eu compraria a pronta entrega Assim, ó 5 dólares e pouco Mas eu não compraria dessa cor Mas eu acho muito legal Elas ficam guardando as borrachinhas Os adesivos Eu acho muito 10 isso aqui Não é todo mundo que gosta Vocês sabem que eu gosto de frescoragem Eu amo isso aqui Olha que lindo Ah, eu amo É... Pra botar no... Ára externa Na sacadinha da... Do teu apartamento e tal Jardimzinho Enfim, eu acho um amor Dá pra plantar temperinhos Ervinhas Florzinhas Olha esse mais delicadinho e tal Eu acho lindo Os preços aí Em torno de 3 dólares 3 e meio Tem vários Se você não quer essa vibe Assim, muito frufru Tem uma vibe assim Mais bem romântica Assim, que é uma vibe Mais floral mesmo, né Que eu acho que combina mais Assim E você pode colocar Vamos dizer assim Na bancada da cozinha Essa é muito grande Pra cozinha, né Mas pra... Vamos dizer Ára externa, né Botar planta Tem assim E tem essas de cerâmica Daí mesmo, né Olha essa daqui, ó Planta E ervas Olha que legal isso aqui São 2,45 Ó Muito legal Aqui tem bastante relógio, né Esses relógios pra... Cozinha Pra sala Enfim Os ventiladorzinhos Ai Sabe esses ventiladorzinhos Mini Ventilador Que tá usando assim Ai Tem de tudo Que é tipo agora, né Esses fofinhos Assim Aliás Ser turista É uma ótima Pra você carregar Nessa viagem Aliás Muito legal Olha só que legal Pro quarto dos guris Isso aqui é legal Pro quarto do... Né Guri que gosta de esporte De basquete Bem bacana 2 dólares Esse despertador aqui Não E daí pras crianças Esse mini ventilador Eu achei muito legal Esses assim Olha só que bonitinho Muito bacana Tem de 5 dólares Assim, ó De dinossaurinho Achei muito bonitinho Aí esses relógios assim Eu não gosto muito desses relógios Que não dá pra ver a hora, né Que não tem os números Mas em torno de 14 dólares Esses assim De bandeira ali Da terra De café Olha que diferente Esse de café Aí tem assim Com a torre Esse já tem o número, né Aí isso dali é bonito, ó Nossa, bonito Tem ali com o relógio Espelho e espelho Dos lados, ó Seis dólares Esses assim, ó Gente Sete dólares O prato Muito bonito, né Olha as calculadoras, gente Três dólares Uma calculadora Assim, ó Um dólar Gente, não paga nem a conta Que o funcionário faz De quanto custa Fazer a calculadora Quatro dólares Os mini ventilador Aí Ó Relógio assim, ó Quatro dólares e setenta e cinco Eu achei bonito Esse aqui, ó Gente Eu achei bem bonito, né Vai muito da sua decoração, né Olha esse daqui Dois e setenta e cinco De corijim Olha esses de carro antigo Que legal Né Quarto de guri Pode ser legal, né Seis e setenta e cinco Ó Às vezes Quarto de guri Pode ser legal Esses daqui Não sei, né Depende muito Da decoração da pessoa Quatro dólares Vai muito Da decoração da pessoa, né Três dólares Olha esse aqui Eu achei bonito Esse daqui Ó Esse aqui Né Seis dólares Sempre Tem que ser mais caro, né Seis dólares e quarenta e nove Tem que ser mais caro Olha esse aqui Mais rebuscadinho Seis dólares e oitenta e cinco Olha esse todo colorido Meio Fantasiado Assim Seis e setenta e cinco Eu meio Já enjoei Esses de Mas eu acho que Pra quem tem negócio Nessa área Eu acho que ainda é legal Cinco e dezenove Eu ainda Compraria um desse Pra quem tem Coisa nessa área Assim Eu acho que ainda é legal Esse aqui Eu achei um dos mais bonitos Esse daqui Não sei Eu achei bem diferente Esse daqui Temos pratos aqui Pratos, 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 pratos Que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui Que eu achei bonitão Ó Achei muito bonito Esse Esse é de três e oitenta e cinco Vou mostrar esse aqui também Porque eu achei ele hipnótico Né Dois e dezenove Aí esse eu vou mostrar pra vocês Tem preto também Dois e quarenta e nove E tem umas bacias gigantes Aqui, ó gente Olha o tamanho disso aqui Cinco e dezenove Oito e oitenta e nove Bem gigante, né Bem gigante ali O quatro e oitenta e nove Aquela ali, ó Trinta e dois centímetros Essa aqui Bem funda também Ai, olha essa aqui ali Com furos, né Pra você, tipo Fazer uma lavagem Numa salada Bem Sete e vinte e nove Tem bastante coisa aí Nesse sentido Tá Então Ó Essas aqui, ó Olha só o tamanho disso aqui Não, isso aqui é as pequenas, né Porque as grandes estão lá Lá em cima Então Essa aí tem bastante coisa Umas Meio natalinas aqui Não é natal, gente Mas É Parece, né Bonito, né Verde Outro dia Eu tava mostrando talher Pra vocês Outro dia, né Porque a gente tava comprando Então Vou aproveitar Mostrar mais alguns Pra vocês Que também são kits Com Se eu não me engano Aqui, pelo que eu vi por cima São kits com seis talheres Tá Vou mostrar alguns Né Ó Por exemplo assim Esse aqui, ó Que vem seis garfinhos Pequenos Com dourado, ó Ele vem com um detalhe Em dourado, ó Ele tá Um e noventa e cinco Eu Eu não vou mostrar Claro Todos aqui Mas só pra vocês Tá Bem interessante Bem interessante Ela, né Sem nenhum tipo de decoração É dois e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e nove É uma faca simples De cozinha, né De cozinha, assim, né De cozinha, assim De manteiga, assim Aí a gente Aí a gente tem assim, ó Aí a gente tem assim, ó Eu vou mostrando só Sem pegar na mão agora Esse detalhe Tem assim os detalhezinhos, ó Essa aqui é dois e trinta e cinco Lembrando que vem seis peças, tá, gente Não é cada uma, tá Vem seis peças Tem assim, ó Essa aqui acho que eu vou ter que virar Pra vocês verem melhor O detalhe dela Ó Essa dois e trinta e cinco Essa daqui é sem nenhum detalhe Ela é Só que ela é bem grande, né Vocês podem ver, assim, ó Que ela não é que nem um garfo comum, assim Bem comunzinho, assim É um pouquinho mais larga Essa base dele Dois e trinta e cinco Esse aqui É um garfo comprido Não sei Parece que ele é maior A gente tem também a faca de churrasco, assim Ela não tem, assim, um fio Parece tão bom, assim, sabe Parece ser bem fraquinho o fio dela, assim Não parece ser muito bom Eu não tô com o preço dessa aqui Até eu vou perguntar Porque vocês lembram que é o que faltou Pra gente comprar aquele dia, né A gente não comprou a faca de churrasco Três e quinze Vocês tão vendo que são os conjuntinhos? Esse aqui é a faca desse garfo aqui, ó Né Esse aqui é o conjuntinho desse garfo aqui Então, tem os conjuntinhos aqui pra vocês montarem, tá? E aqui, ó Tá a colher Então, vocês vão montando os conjuntinhos E aqui tá a colher Dessa faca Desse garfo Então, vocês conseguem montar Ó, essa aqui é a colher Dessa faca Desse garfo Então, vocês vão montando A colher dois e trinta e cinco E aí, tem mais opções aqui Então, olha Tem essa colher que eu acho tão bonita Essa colher aqui, ó Que é Toda em Cobre, assim, né Acho tão A gente tem encontrado bastante, né Dessas talheres em cobre Tem outros aqui que eu não mostrei, ó Tem pro lado de cá também Eu não mostrei esses daqui, ó Por exemplo, olha só que bonitinho Olha só esses daqui Eu mostrei Não, acho que eu mostrei, né Esses daqui Acho que eu mostrei Um e noventa e cinco Acho que eu cheguei a mostrar É Ah, alguém tinha me pedido, né Pra eu mostrar coisas de confeitaria, né Eu não cheguei a mostrar mais Acho que nada Ó, tem algumas coisas, assim Mas eu acho que vocês querem coisas bem Eu não sei se são esses os produtos É como eu não entendo É difícil, né Ó, esse decorador de torta aqui, ó Por exemplo, ele tá um e cinquenta e nove Daí cada ponteirinha, assim É um tipo de decoração que você faz, né Ó, esse aqui vem mais tipos ainda de decoração, ó Ele custa dois e dezenove, né Então, bastante tipos Esse daqui eu acho que a diferença é que Ui, não consigo colocar aqui dentro Acho que esse daqui é porque é plástico, né E ele vem aquela bolsinha daí Pra você poder fazer o, né O tuc-tuc, assim, ó Que nem essa bolsinha aqui, né Dois e quarenta e nove Esse é dois e trinta e cinco Daí ele vem também essa pazinha aqui Ou vem com esse aparelhinho aqui Fuê, no caso, né Dois e setenta e cinco, né Ou vem a espátula aqui, né Dois e trinta e cinco Tem várias coisinhas aqui Ah, tem mais coisinhas Tem essa, sei lá como é que é o nome disso daqui Bombinha pra chantilly Dois e dezenove Eu fico inventando nomes, gente Eu não sei Daí eu fico inventando nomes Ó, aqui eu não tinha passado ainda, né Olha mundaréu de... Como é que é o nome disso? É bacia, tigela É bom, 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 bom de inox Muitos bols de inox Olha que bonitinho essas coisinhas aqui Cor de rosinha Pra você colocar torta Muito legal Tem bastante coisinha Dois e cinquenta Três, quatro, três e quarenta e cinco Vai depender do tamanho Tem mais altas e tem mais baixas Ó, gente Tem vários tipos aí, ó Aí vocês escolham Escolham conforme a necessidade de vocês Ó, tem bastante Três e vinte e nove Um inox de vinte e seis centímetros Aqui, ó Meio baixo Ó, uma saladeira bem funda aqui, ó Bem funda De vinte e seis centímetros Três e quarenta e nove Temos aqui também, ó É... Como é que é o nome disso? É... Frigideira, ó Essa frigideira Ela tem vinte e oito centímetros, tá? Doze dólares e quinze Será que é um preço bom? Eu não sei se ela é... Isso aqui não é antiaderente, né? Agora eu não sei dizer pra vocês Ó, isso aqui, ó É pra você peneirar açúcar nas coisas, ó Será que não serve pra peneirar tapioca também? Gente, a Tupperware lançou um produtinho desse Pra você colocar tapioca Sabe quanto que custa? Cento e quarenta reais Juro pra vocês Cento e quarenta reais Ou você leva isso aqui Custa três dólares e sessenta e nove Você coloca a tua tapioca Enfim Faz a mesma coisa, gente Ó, esse daqui é pra você colocar chá, ó Você bota o seu chazinho aqui dentro Aí você deixa o homizinho escorado na xícara, ó E ele vai ficando em infusão ali O teu boyzinho fica descansando, né? Ali tomando um banhozinho de chá Enquanto ele infusiona O teu chá dá na beleza E aí, enfim, todas as mil maravilhas, né? Isso aqui também é maravilhoso de ter, né? Esses fechador aqui pra saquinhos, pra coisa Você tem dos pequenos E tem dos grandes aqui Dois dólares e setenta e cinco Gente, essa linha de coisas aqui, ó É uma linha mais pop, barata E eles são muito parecidos com aquele Sabe tipo a Chefin Aquelas linhas carésimas que a gente encontra Tipo o Dutch Free lá da Argentina Que a gente encontrava E que a gente encontra... São produtos super caros E aí é dessa Home Zaza aqui E é a mesma coisa, gente São os mesmos produtos Pra facilidades Inclusive eles têm acabamento bonito E cores bonitas Que nem aqueles produtos E funcionalidades de cozinha Que nem aqueles lá Eu tô amando, assim Muito legal, muito legal mesmo É a mesma coisa daquilo lá Smart Kitchen Tools, ó Até a propaganda, né? É toda pensada, gente Muito, muito dez Aí eles trazerem, assim Essa novidade aí Coisas pensadas aí, né? Pra... Olha o que que é isso aqui 3DA Scoop Mood É, acho que é só Cubinho de gelo divertido, né? Pra deixar essa bebidinha Mais divertida Mais assim, estrelar, né? Ó, e aqui aí Tem algumas máscaras divertidas Essas são adultas, ó Dez peças, ó Enfeitadinhas Tem tie-dye Ó, bonitinhas Bonitinhas Olha só Bonitinhas Tem levar... Ah... Gosto Você quer usar, né? Toda bonitinha Tem opções Tem opções Aqui eu preciso não sair Toda, né? Pode sair, ó, toda Ai, não tá focando Não quer focar Enfim, né? E aí tem infantis Também Achei bárbaro, ó Tem assim De bichinho Olha só Tem de bichinho Tem várias Não é o bichinho Aquele, né? Gente, aquele bichinho Não pode Olha só Esse daqui Que amozinho Essa é 50 centavos De dólar, tá? Essas assim, ó Essa aqui é 1,15 E daí vem várias Essa aqui é unitária Daí, do dinossaurinho Vem até aberta Já vem com Toda Enfetada Daí Essa não pode, gente Ó, kids Uma mozinha, gente Ó, tem cor de rosa Ai, um amor Ai, não compro, tá? Mas dá lá Compre daquele site Que eu sei Não adianta nada Ó, gente Isso daqui é legal De comprar no Paraguai Adoro Compro Compre essas coisas No Paraguai Ó, pra que comprar Band-Aid Pagar Tu paga 40 reais Do Band-Aid Pra quê? Olha aqui Um dólar Sem Band-Aid Gruda igual Compre isso aqui E fica quieto Leva Leva Nossa, escova de dente Acho que é elétrica Aqui, ó Se você tem preguiça De escovar os dentes Pronto Resolvido Bota as pilhas E não, moço Tô só mostrando Isso Bota as pilhas E resolvi Tem até uma cor Pra cada dia de semana Aí, ó 5,69 Ai, gente Eu tô sempre pensando Na cria de vocês Nas crianças de vocês Olha aqui Pra você botar No banheirinho Da tua criança Porta papel higiênico 3,45 Tem uma preocupação Com a criança de vocês Pra não se assustar Com o papel higiênico Sai correndo Tudo cagada Não, aí ela se estimula A aprender a se limpar Ó, eu não sei De primeiro Eu achei meio caro, né 1,19 Só que pensando Assim, quarta vaso Vaso, no caso É copo, né Quarta copo Isso aqui 1 dólar 1 dólar, tá 1,19 Tem de Só que assim, ó Primeiro Você pode levar Quando você quiser Se você quiser levar Só um Você leva só um Você não precisa levar Um jogo De quatro De seis Enfim Se você levar dois Você leva dois Mas assim Normalmente o joguinho Também não é Cinco reais Na tua cidade Né É claro E assim É uma porcelana E olha que legal Porque na verdade São vários Não parece uma porcelana Olha É uma porcelana Pena que não vai fazer barulho Assim Mas é uma porcelana Assim Tipo assim Como se fosse uma porcelana Portuguesa Assim, sabe Até que é bonito Esse negócio Assim, sabe É um trabalho bonito Assim Cada um é um Assim Você pode escolher Só os que você gostou Isso aqui Eu achei que Até não é caro Eu acho Até Se você for avaliar Bem, né Você pode escolher E só levar Quantos você quer Mesmo E ai meu Deus Vou quebrar tudo Ai meu Deus do céu Me ajuda Alguém Ó Daí Outra enquadrada Assim, ó Eu gosto mais do redondo Né Ó Daí as porcelanas Né Não sei Assim Daí assim É Tudo xadrezinho Daí eu já achei caro Assim Achei muito simples Daí pra ser esse preço Daí esses daqui também Assim Daí eu já achei Muito simples Assim Porque assim Tem muitos tipos Assim Pra Né Eu achei Essa interessante Essa eu achei Bem interessante O unicórnio aqui Ó Ele Eu não sei Aqui fala Que é Luz Que é pra Acalmar o bebê Né Tinha diferente Mas ele faz Um solzinho Também Ó Aqui na figurinha Vocês podem ver Ó Ai Sei lá Projeto Universo Teto Tá vendo aqui As luzinhas Aqui Ó De certo Ele faz Na parede Achei uma gracinha Ele É Não é Baratinho Né Mas enfim Se ele Se ele acalmado O bebê Já tá vendendo Né Doze dólares Bem interessante Tem muitos microfones Aqui Não entendi Como que isso aqui É wire Ele tem fio Né Tudo bem Né Três oitenta e nove É Olha só Gente Aquele Inclusive Esportivo Ah Será que ele é desse Vai ver Ah Tô achando que ele é desse Gente Ah É desse Que vai pra trás Acho que ele é desse daqui Ó Ó Vários de bluetooth Aqui Dois e oitenta e cinco Esse aqui É dez e sessenta e nove Gente Quando vocês olhem ver Esses Né Ai É barato É barato Mas vocês tem que ver Muito a questão De potência Questão De posição De microfone Se ele tem microfone E questão Se A quanto dura a bateria Né Duração da bateria Porque às vezes Ah É baratinho É baratinho Mas a bateria Não vai durar nada E não adianta Muita coisa Né Olha aqui Ó Quatro e setenta e cinco Gente Pra vocês colocarem É Na bicicleta de vocês Pra vocês irem com o telefone No guidão Esse daqui Gente Esse Que Para celular Com ampliador Com ampliador Que estranho Isso gente O que ele vai fazer Não entendi O ampliador Ele vai ampliar O O que você está vendo No celular Ali Eu acho que é isso Que ele quer dizer Mas Tô duvidando Que isso funciona Né Ó Esse aqui custa Cinquenta e cinco centavos E é um ursinho Pra segurar o celular Da tua criança Né Enfim Nada Muito Tem vários aqui De segurar Ó Pra tablet Né Coisas pra tablet Ó Pra colocar o celular No guidão da bicicleta Dois e noventa e cinco Esse é pra você Colocar no carro É Com bluetooth Entendi Com bluetooth Quando é bastante coisa Aqui ó Olha esse daqui Com Bem bonitinho Inclusive Tem o rasinho E tem o verde É Lampadinha Com porta Trequinho Embaixo Bastante coisa Bastante coisa Adoro falar Bastante coisa Também Vocês estão percebendo Que eu tô com essa mania Do bastante coisa Também Eu tô com essa mania Ó O humidificadores O humidificador Também a gente tem visto Bastante Como a gente E agora Vai chegar inverno Vai bombar Os humidificadores Vão tá mil Os mini humidificadores A gente tem visto muito Também Que a gente tem De oito De onze De oito Em forma de gatinho Estão bombando Os mini humidificadores Também Tem de treze Tem de onze Tem em forma de bola Pro quarto dos guris Ou das guris Que gostam de fribol Também Por que não Aqui os meiões Pra você não passar frio Um monte de meião Aqui Já Desentocaram Os meiões Ali Algum lugar Tava guardado Esses meiões Aqui Que delícia Gente Pra vocês não passarem Frio mesmo Bem Olha esse lasão Dentro Gente Ai que delícia Tem várias Várias estampinhas Custam aí Dois e cinquenta Dois e três e quarenta e cinco Dois e quarenta e cinco Muito bom Muito bom o preço São umas estampas Bem bonitas Hein Ó Pra você não passar vergonha Não Ó Você vai Vai fazer Vai fazer bonito Assim Só não dá pra sair na rua Você vai ter que comprar Um calçado Que uns três números maiores Quatro Pra poder usar Uma meia dessas Pra sair na rua Essa foi a nossa visita Então Ao Mercadão Oito de agosto Muito legal Muito legal Né Então fica aí A dica pra vocês Mais uma visita aí Pelo Paraguai Um giro por Cidade do Leste Dica pra você Que gosta de fazer Comprosso do Paraguai Vai anotando as diquinhas E é claro Não deixa de dar Aquele joinha Também Que é super importante Pro crescimento do canal Tá bom Eu vou esperar E é claro Você no próximo vídeo Tá bom Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Deixa o teu comentário Aqui Tá Tchau 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 Tchau